A interdição de atividades de táxi-moto, assim como o táxi-ciclismo levado a cabo por uma equipa conjunta da Polícia Camarária de Proteção e a Polícia do Trânsito na Autarquia de Climane, na Zambésia, em resposta ao Decreto Presidencial 11 para 2020, de 30 de março, que interdita estas atividades, cria revoltas e descontentamento por parte dos operadores que têm como fonte de renda esta atividade. Alguns operadores que viram os seus meios serem recolhidos pelas autoridades municipais, na manhã de segunda-feira, disseram-nos o seguinte. Ouvimos a situação das doenças que não podemos circular, mas não temos como. Nós não temos como mesmo para viver. A casa é de renda, temos filhos, temos tudo. Como é que vamos sustentar lá em casa? Enquanto nós sustentamos por causa de bicicleta, não temos mais outro algo aqui. Se o governo vai poder nos dar, que nós não podemos circular aqui, pode nos dar qualquer coisa, nos oferecer. Como isso faz em outros países, né? Faz em si mesmo. Eu sinto muito sim, porque nesse caso a bicicleta é a única condição que me dá despesa em casa. É para não andar carregado por causa desse novo coronavírus que apareceu. Eu fiquei alerto já agora, assim. Eu falei, ah, afinal agora está se apegar a bicicleta? Sim, está se apegar a bicicleta, já não se pode circular. Falei, agora já não temos como. Nós não temos despesa em casa, confiamos nas nossas bicicletas. Agora já que levaram, eu não sei se seremos entregues às bicicletas, não sei até quando. Porque uma pessoa mesmo também, nem à noite também não jantei, entrei aqui só para poder tentar alguma coisa, poder ver se eu podia almoçar. Estou com crianças em casa, eu não tenho despesa lá. Eu tinha saído do meu pai para ir para cá com a minha bicicleta. Então logo me pegaram e falaram que fora, hoje não. Levaram a minha bicicleta e depois viram deixar aqui. Depois daqui, já foram para a minha bicicleta, já foram para deixar lá no armazém. Estou a lamentar triste, por causa das bicicletas são pegadas. Nós vamos comer o quê? Vamos se alimentar como? O governo, como é que vai nos ajudar? Nós vamos ser ladrões, vamos roubar na estrada, só por causa das grossas bicicletas. Eu só queria pedir ao governo não agir desse tipo de maneira. Deixarmos a trabalhar e ter um caminho outro para poder trabalhar. Sim, é isso que eu estava a pedir para o governo ajudar. Isso é prejuízo para nós, trabalhadores. Vamos trabalhar por causa da bicicleta, alimentamos crianças, pagamos rendas, luz, tudo, água. Então, como é que vamos viver sem bicicleta? As bicicletas estão retidas. Como é que vamos trabalhar durante o dia, durante os meses? Como é que vamos alimentar nossos filhos? Melo Gonçalves, portavoz do comando da Polícia Camarária em Kilimani, em resposta aos questionamentos dos jornalistas, respondeu-nos nos seguintes pronunciamentos. Nesse momento é uma operação conjunta com a PRM, segundo a orientação a nível nacional. Estamos a recolher as bicicletas no sentido de também prevenirmos essa pandemia e cumprir a ordem a nível nacional. Melo disse mais. Apenas estamos a recolher as bicicletas e a informar que só poderá levantar a sua bicicleta mediante documentos e depois de novas ordens que aparecerem. Então, eles têm essa função e nós aconselhamos eles a ouvirem as rádios, no sentido que, logo que aparecer a nova ordem, eles estão a deixar nomes para virem levar as bicicletas. Nesse momento não estamos a dar nenhuma multa, porque senão vamos incorrer o risco de dar multa e ele continuar a fazer atividade. Refira-se que a cidade de Kilimani não tem transporte semicoletivo a operar nas rotas internas e para o transporte de pessoas e bens é feito através dos taxiclistas e motociclistas Caetano Fazenda e Marcelino Voabil Kilimani. Legenda Adriana Zanotto